E aí galerinha do canal, boa noite pra todo mundo aí, Renatão de Sarzeda aí na terça-feira 23 de maio de 2023 Às sete e meia da noite aí, ó, vamos ver como é que tá o casal de camussa aqui agora, o que que eles tão arrumando? Vamos ver, vamos ver Ó, está os dois juntos ali já, ó Está os dois juntinho aí, ó Não é, como é que nós faz pra saber se esses dois tá bem encasalado mesmo, né, como é que nós faz? Vou soltar ela aqui no chão, vamos ver o que que ela vai fazer Vamos ver se ela vai entrar lá pra dentro Vamos ver Vamos ver Aí, ó, já mais ou menos caminho andado aí mesmo, aí, ó Tá vendo aí? Olha lá, ó Tá quase encasalado os dois mesmo, aí, ó Olha aí, Luciano de Betinho, meu amigão Os dois aí, vem dizer, aí, ó Até sábado aí vai sair alguma coisa aí, ó Aí, ó, já tá os dois juntas aí, ó O camussão Mais a camussona aí, ó Vamos pegar agora o camussa e deixar ela lá Você fica aí Eu vou pôr o camussão no chão Vamos ver a reação deles Todos os dois dando pés-coçada Ela dando pés-coçada pro lado dele, ela chama a mão nele Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vamos ver Vamos ver Vamos tocar o camussão pra ver se é sobe Sobe lá, camussa Sobe lá, camussa Sobe Subiu Tá lá Renatão aí, ó Fazendo acompanhamento do casal aí, ó Ver se eles vão ficar bem encasaladíssimos mesmo, aí, ó Ficar os dois juntos aí, tá vendo? Mas tá aí os dois, aí, uma boa, boa, boa Aí, ó Tá vendo aí? Renatão, não deixa faltar conteúdo pra galera Vamos jogar os dois pra cima agora, quer ver? Sai todos os dois, sai, sai, sai Vamos ver que esses dois vão arrumar Toque os dois Vamos tocar isso pra cá, ó Vamos ver que eles vão arrumar aí, ó Vou lá pra cima, eu vou Vou lá pra cima, eu vou Vou Quero ver vocês lá em cima, ó Vai, vai dar alguma coisa aí, viu? Os dois aí, ó Eeeh, camussão, mas a camussona Ronca pra ela aí Ronca Aí, ó Vamos deixando eles aí até ver, né? Daqui um dia já pode deixar eles até chocar aqui mesmo Vira aí Vira aí Renatão de Sarvedo aí, ó Eles não tão roncando agora porque tá assustado comigo aqui, viu, gente? Tá assustado comigo aqui mesmo Já pode jogar eles lá no pombal de baixo lá Que eles devem caçar o cantinho deles lá agora, ó Ele e ela aí, ó Estão vendo? É isso aí, galerinha do canale Olha os dois aí, ó Eeeh Muito lindões mesmo Olha aí, ó Sobe lá pra cima, gente Sobe Eles tem que subir lá pra ninhada as suas lá, ó Tá vendo? Acho que já deu pra turma perceber aí que Esses pônguos já tão quase encasalados já aí, ó Tá vendo? Casal filé aí, ó Já tá mudando a pena ali no rabo, na asa, não sei Aí eles não querem roncar porque eu tô aqui, ó Entendeu? É isso aí Então é isso aí, turminha Amanhã tem mais vídeo aí durante a manhã Amanhã eu tô em casa Tô de folga E vou tá fazendo um vídeo pra vocês dos dois aí durante a manhã aí, tá ok? Um abraço, sal, sal pra todo mundo E até amanhã Tchau Tchau Tchau